Fala frangada! Chegando aqui para fazer meu décimo primeiro unboxing, encomenda que chegou da Health Designs, não passou pela Anvisa, nem foi tributada, compra que foi feita no dia 18 de 1 de 2013, enviaram no dia 21 de 1 e chegou hoje, 8 de março, totalizando 53 dias corridos desde a compra, e vi que foi feito pelo frete International Air Mail e que foi declarado menos da metade do valor. A compra que totalizou 57 dólares com 96, teve declarado na nota externa 16 dólares com 38. A caixa está grande, mas vamos ver o que é. Minha voz, notinha interna. Ah, pra mim a surpresa chegou Vamos lá Tá aí, ó Elite XT Da Daimathize Que mistura Caseína com vários outros tipos de proteína É uma ótima proteína Pra tá mandando nascer Antes de dormir E o preço é bem em conta Vale bem a pena Mas então é isso aí Estarei colocando abaixo os links Para comprar com desconto na iHerb Da Health Designs e Potec Ah, esqueci de falar A compra foi feita Acima de 4 libras Que dizem que Geralmente é taxado E nesse caso não foi Ela tem mais de 2 kg Tchau, tchau 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 Obrigado.